Olha o que eles fizeram na casinha dele gente, olha isso, não tá sobrando nada da casinha, tá desmontando, eles comeram, posso com uma coisa dessa, vocês dois não tem vergonha? Vocês não tem vergonha do que vocês fizeram? Eu queria saber, por que tá se escondendo? Ah, foi ele? Quem foi Estrela que comeu? Quem Estrela que foi? Quem comeu Estrela? Quem? Quem foi? Foi você? Quem foi que comeu? Fala pra mim. Ah, foi ele? Ah, tá, entendi.